Eu imagino que tem mais estar se sentindo. Eu imagino que tem mais. Eu imagino que tem mais. Esse tipo de amor não é para me ter. Não me dá para ter. Eu imagino que tem mais. 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 Amém. Eu imagino que tem mais. Eu imagino que tem mais. Eu imagino que tem mais. Eu imagino que tem mais.